está de volta participando ao vivo, participou na semana passada de forma gravada e agora retornando de forma ao vivo nosso correspondente especial direto lá de Brasília, o Gustavo do Vale. Olá Gustavo, boa tarde e seja muito bem-vindo de volta. Boa tarde Paulo, boa tarde aos nossos caros companheiros que nos dão o privilégio da sua audiência aqui. Pois é, estamos de volta depois de uma cadeia de ver a Nossa Senhora Aparecida e o Padre Douglas. Acabamos de chegar a uma peregrinação pelos caminhos de Nossa Senhora, rodamos sete países onde Nossa Senhora apareceu, Fátima, Lourdes, Medigóvio, Pompeia, ou seja, uma peregrinação com o Padre Josué, que é um padre famoso aqui de Brasília. E foi muito bom, nós éramos 90 pessoas, imagina em dois ônibus, andamos 5.300 quilômetros em 18 dias. Mas vale a pena, vale a pena e tanto vale a pena que o nosso programa comece com uma oração a Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira do Brasil. Mas estamos aí de volta. Com certeza de energias renovadas, né Gustavo? Voltamos e iniciamos o programa de hoje falando sobre Argentina. No último domingo os argentinos foram às urnas, né, eles para elegerem o Javier Milley como o seu novo presidente. Diante disso, Gustavo, eu pergunto quais consequências isso pode trazer para o Brasil e para a América Latina como um todo, né, visto que durante a campanha ele prometeu diversas reformas, né, prometeu muitas coisas polêmicas, as extinção do Banco Central argentino, dolarização da economia, agora ele tem essa aproximação com o Bolsonaro, com o ex-presidente Bolsonaro, um distanciamento aí com o atual presidente Lula. Como que você vê tudo isso? Olha, assim, realmente não tem outro assunto no Brasil hoje do que a eleição da Argentina, além do jogo Brasil-Argentino hoje à noite, evidentemente. Mas, sem dúvida nenhuma, o que acontece na Argentina é muito importante para o Brasil, seja lá o que for. Porque a Argentina é o nosso maior parceiro aqui na América do Sul, ela é membro permanente do Mercosul, nós somos o maior exportador para a Argentina e somos o segundo maior importador, o primeiro importador é a China, sem dúvida nenhuma. Então, tudo que afeta lá vai afetar aqui, pode ter certeza absoluta. O comércio brasileiro com a Argentina é de 15 bilhões de dólares de exportação, 10 bilhões de dólares de importação, ou seja, nós temos um superávit comercial de cerca de 5 bilhões de dólares com a Argentina. Isso é importantíssimo para nós. Mas vamos lá. Primeiro, com a vitória espetacular. Uma vitória de 55 a 44, sob o atual ministro da Fazenda, o ministro da Economia lá, sem dúvida, é uma vitória estrondosa. E essa vitória, na minha opinião, só aconteceu por dois motivos. O primeiro motivo é que o candidato era o ministro da Economia, teoricamente responsável, junto com o presidente Alberto Fernandes, pela situação econômica da Argentina hoje. Uma inflação de 140% ao ano, chegando a 200, se bombear vai chegar a 200% ao ano, e sem reservas internacionais, com uma dívida astronômica internacional, principalmente com fundo monetário, de 44 bilhões. Então, o candidato Sérgio Massa foi, pelo povo argentino, vamos dizer, considerado, entre aspas, culpado dessa situação. Daí é a grande vitória, a grande votação que teve o milênio. E o segundo foi, sem dúvida, o apoio do Macri, ex-presidente da República, e da Patrícia, que foi a terceira colocada durante as eleições e que não foi para o segundo turno. Então, esses apoios foram fundamentais para que o Milley tivesse essa vitória estrondosa. Foi uma vitória da extrema-direita, sem dúvida nenhuma, e é por isso que tanto o ex-presidente Donald Trump como o ex-presidente Bolsonaro saudaram a vitória do Milley na Argentina. Inclusive, os adeptos do presidente já estão dizendo Milley em 23, Trump em 24, Bolsonaro em 26. Esquecendo que o Bolsonaro está inelegível até 2030. Mas, tudo bem. Então, é realmente uma vitória da direita e isso é uma demonstração de que o povo argentino está desgostoso com o peronismo, desgostoso com a esquerda, vamos dizer assim. O peronismo domina a Argentina há muito tempo, desde a época de Perón, e está enraigado na cultura argentina, e é uma derrota significativa, sem dúvida nenhuma. Mas, vamos ver o que vai ficar. Uma coisa, Paulo, é a retórica da eleição. A outra coisa bem diferente é governar. E aí, nós podemos falar a respeito das promessas que ele fez e da dificuldade que ele vai ter em implantar essas promessas. Então, vamos lá. Primeiro, ele não tem maioria no Congresso. Toda a articulação política dele não chega a 20, 25% do Congresso Nacional. Claro que ele não vai ter o apoio no Congresso incondicional do Macri e da Patrícia Boulique. Não vai ter. Estiveram na eleição, mas não vai ter no Congresso. Então, muito do que ele está dizendo, a gente tem que ouvir com uma certa cautela. Por exemplo, você citou a extinção do Banco Central. Tá bom, vai extinguir o Banco Central. Tudo bem, vamos lá. Primeiro, tem que passar no Congresso. Mas vamos supor que passe no Congresso. E daí? O Banco Central não controla só a moeda. O Banco Central fiscaliza as instituições financeiras, fazem as normas para a instituição financeira como um todo, controla a dívida pública do governo. Ou seja, ele vai ter que montar outro órgão. Aí não vai chamar Banco Central, vai chamar outra coisa, mas vai ser o Banco Central do meu jeito. Tanto é assim, e ele parte do princípio que vai extinguir o Banco Central porque vai dolarizar a economia argentina, que é um engano muito grande. Ele não consegue dolarizar porque ele não tem dólar suficiente para trocar pelos pesos. Porque vamos lá, dolarizar a economia. Tá bom, lá na Europa, as economias que fazem parte da comunidade econômica europeia têm o euro como moeda. Então vamos pegar o exemplo de lá, quando eles converteram suas moedas para o euro. Eles tinham euro suficiente para fazer a troca. Coisa que a Argentina não tem. Para os nossos ouvintes terem uma ideia, as reservas internacionais da Argentina são de 7 bilhões de dólares. Isso é três meses do rendimento das reservas internacionais brasileiras, de 350 bilhões de dólares. Ou seja, além de ter uma reserva tão pequena, a dívida dele perante os organismos internacionais, sobretudo o S&I, é muito grande. Então ele não tem dólar suficiente. Tá bom, vai dolarizar. Tudo a partir de hoje é o dólar. E cadê o dólar? Cadê o dólar? Porque se você vai dolarizar, o Equador dolarizou, a Guatemala também. Mas eles tinham dólar suficiente para trocar para as suas moedas originais. Outro fator, como é que vai ser a conversão? Qual que vai ser a conversão? Lá existe câmbio para todos os gostos. Tem câmbio oficial, tem câmbio paralelo, tem câmbio mais ou menos paralelo? Tem de tudo, né? Então vamos saber qual vai ser a paridade. Enfim, e lindadíssimas bobagens, na minha opinião, que não conversa com, negocia com governos comunistas como o Brasil e a China. Em primeiro lugar, chamar o Brasil de comunista é um lido engano. E chamar a China de comunista é pior ainda, porque o Brasil ainda é uma democracia, e a China é uma ditadura. Aliás, criticaram o Biden a semana passada, porque ele falou isso, mas ele tem razão. Aquilo lá é uma ditadura. Então, eu quero ver como é que ele vai fazer isso, porque a China é o maior comprador dos produtos argentinos, responsável por quase 50% das exportações argentinas. Então, do ponto de vista econômico, Paulo, eu não vejo como que o Millet pode fazer grandes mudanças. Do ponto de vista político, aí sim, aí ele já começou chamando o Lula lá no passado de comunista, de ladrão, de não sei o que e tal, tanto é que o ministro Paulo Pimenta disse ontem que o Lula não vai enquanto ele não pedir desculpa, ou seja, virou uma questão pessoal. E isso é ruim. É ruim porque, tradicionalmente, a Argentina é um grande parceiro, não só comercial, como do turismo também. A Argentina é o maior núcleo que vem ao Brasil. Então, isso não é bom. Isso é contraproducente do ponto de vista das relações do país, da mesma forma que ele fala em acabar o Mercosul. Para acabar o Mercosul, bem, aí só a Argentina só tem a perder. Porque nós estamos em vias, ontem o presidente Lula conversou com a presidente da comunidade europeia, a gente está em vista de fazer um acordo entre o Mercosul e a União Europeia, fundamental para nós e para a Argentina, principalmente. Então, quer dizer, se a Argentina quiser sair do Mercosul, na minha opinião, ela vai perder mais do que ganhar. Então, voltando ao início da nossa conversa, Paulo, a questão é o seguinte, a retórica é uma coisa, a eleição é outra coisa. Passou, dia 10 de dezembro, começa, né? Aqui em Brasília, dizem que a melhor fase para um presidente ou para um governante qualquer é entre a eleição e a aposta, né? Que é só elogio, só lua de mel, só tudo. depois da aposta, nós vamos ver o que vai acontecer. Mas, com certeza absoluta, eu, os argentinos optaram entre aspas, você sabe que o apelido dele lá são dois apelidos, o peruca e o louco. Eu acho que ele é um pouquinho dos dois, mas tudo bem, porque ele tem um cabelo bem bonito, eu gostaria de ter um cabelo bonito daquele. E é bem excêntrico, né? É bem excêntrico para falar o mínimo, assim, o Gustavo. Mas, é, realmente, né? Essa questão durante a campanha, essas promessas, essas polêmicas todas, acho que foi mais para poder incitar um sentimento de mudança, principalmente nos jovens, que foi o seu maior eleitorado ali, porque senão era... O peronismo é muito forte, né, gente? Tanto é que o ministro da Economia, com uma inflação de 140%, já chegar no segundo turno, para mim, é algo muito impressionante, né? Então, ele teria que tocar nesse movimento para poder ter essa questão de poder vencer a eleição, né? Não, chegar no segundo turno, o Paulo, e obter 45% dos votos, ou seja, o peronismo realmente é forte. E é forte, olha a questão, do ponto de vista do assistencialismo à população. A Argentina hoje tem 40% da população no nível da pobreza. Apesar que, olha que coisa interessante, a renda per capita da Argentina, ou seja, o PIB dividido pelo número de pessoas, de habitantes, é maior do que a do Brasil. Ou seja, lá, quem é rico, é rico mesmo. Quem é pobre, é pobre de verdade. 40% da população necessita de alguma ajuda assistencial do governo. Como o Millen é ultra radical, ultra liberal, eu quero ver como é que ele vai fazer com essa questão desses 40% de pobres, de muito pobres, na Argentina. Ele vai ter que manter a questão assistencial. além disso, privatizar a Petrobras deles, a YPV, que é a Petrobras deles lá. Vamos privatizar. Está legal. Só que a gasolina na Argentina é altamente subsidiada. Se vai privatizar, cabe o subsídio. Ou seja, a gasolina que custa lá, sei lá, R$ 3,00, vai para R$ 6,00, R$ 7,00. Então, como é que o povo vai enxergar? Ele está falando em privatizar petróleo, energia elétrica, e telecomunicações, inclusive a TV estatal, que é extremamente forte na Argentina. Ou seja, são desejos, eu não vou dizer nem objetivos, mas são desejos difíceis de ser alcançados. Então, é esperar para ver. Mas, o Brasil tem que ficar como está, na cautela. Eu não vi nenhuma demonstração do governo, a não ser essa do Paulo Pimenta, mas é uma questão pessoal do Lula Correiro, e sim, o Bolsonaro ficou o tempo todo sem encontrar com o Alberto Fernandes, e nem por isso as nossas relações deixaram de existir. Pode ser a mesma coisa? Quer dizer, eu tenho a impressão que o presidente do Brasil não faz a menor questão de encontrar com o presidente da Argentina, o que faz é os ministros, os ministros da área econômica, os ministros da área social e assim por diante. De modo que, é isso, vamos esperar para ver, dia 10 de dezembro está chegando, e a gente vai... Ah, inclusive, Paulo, que eu estou esquecendo, hoje saiu a notícia do La Nacion que o provável ministro da economia será o Federico Stude Neger, Federico, não é Frederico, não, é Federico, e ele vai ser o ministro da economia. Tá bom, o ministro da economia teoricamente é o responsável pela instituição do Banco Central, só que ele já foi presidente do Banco Central, olha que coisa interessante. Então, tem que pagar para ver o que vai acontecer lá, viu? Tá certo, Gustavo, e a gente aqui fica curioso, eu particularmente até comentando aqui com o nosso produtor técnico aqui de hoje, o Daniel, eu falei com ele, eu estou curioso para ver esse governo do Milley aí, para ver até que ponto chegam essas promessas dele. Agora, você vê que a opção pelo Milley foi desesperada, ou seja, o povo argentino sofrendo do jeito que está, eu não vou votar no mais do mesmo, eu vou votar no novo. Claro, é uma expectativa de mudança, uma esperança de mudança, talvez para pior, mas com aquela intenção de ser melhorada. Gustavo, por aqui no Brasil, hoje teremos uma apreciação importante no Congresso, lei de diretrizes orçamentárias, nesse período que você não participou aqui conosco, teve um atrito entre o governo com o Fernando Haddad, o Ministério da Fazenda em relação ao possível aumento de gastos do governo, petistas e pissolistas, eles defendendo até o, aquela, abandonar aquela questão do déficit primário, poder até defender um déficit aí, se eu não me engano, de 1%, me corrija se estiver errado, 1% do PIB, para manter gastos sociais, votação importante hoje aí no Congresso. importante, muito importante, para os nossos ouvintes entenderem, a LDO, que é a lei de diretrizes orçamentárias, ela é que vai dizer como é que o orçamento vai ser gasto. E aí, a grande, vamos dizer assim, a grande vantagem foi que o ministro Haddad conseguiu manter o déficit zero para 2024. O que é o déficit zero? Ou seja, o governo só vai gastar aquilo que arrecadar. Então, isso faz com que a dívida pública não aumente, já que ficou zero a zero entre receitas e despesas. Essa é a grande vantagem. E o relator da lei já concordou com essa ideia e é isso que vai para o plenário. Vai ser uma disputa acirrada? Vai ser. Por quê? Porque político não quer saber de diminuir despesas. Político só quer saber de aumentar a despesa. E você mesmo lembrou, vai ter que diminuir a despesa, porque para o déficit ser zero, o governo vai ter que deixar de gastar no mínimo 30 bilhões de reais. E esses 30 bilhões de reais vão sair de um monte de lugar, inclusive das emendas parlamentares, na minha opinião. Mas, a votação da LDO, apesar de ela ser uma votação difícil, a oposição é contra, os bolsonaristas são contra, então vai ser realmente uma votação de como foi a reforma tributária, vai ser mais ou menos nessa linha, só que é uma lei, ela não é uma mudança da Constituição, então basta maioria simples. E isso eu acho que o governo vai conseguir. Então, vamos trabalhar no sentido de que o déficit tenha que ser zero mesmo, porque qualquer coisa de despesa que aumente sem a receita correspondente gera inflação. E nós estamos num momento muito bom do ponto de vista inflacionário. Só para que os nossos ouvintes tenham ideia, eu vou até olhar aqui o outro computador, o relatório Fox de ontem já previu uma inflação de 4,55 para esse ano que está dentro do limite da meta do Banco Central. E isso era 4,65 há um mês atrás, ou seja, está caindo e está caindo substancialmente. E o PIB, 2,85, eu acredito que deva chegar perto de 2,95, 3, e o dólar e o câmbio não teve grandes variações significativas. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que efetivamente a economia brasileira continua andando a passos moderados para a queda da inflação e para o aumento do produto interno bruto brasileiro. Ou seja, está no caminho certo, na minha opinião. E a lei de diretrizes orçamentárias simplesmente vai fortalecer toda essa questão do déficit fiscal, toda essa questão da estabilidade econômica do país. está certo. Gustavo, muito obrigado, agradeço muito sua participação de hoje, é muito bom tê-lo novamente aqui conosco, todas as terças ao vivo. Nossa audiência também está te cumprimentando aqui, mandando um grande abraço e desejando um ótimo retorno para você também. Obrigado, Paulo, obrigado aos nossos companheiros que fizeram esse desejo. É importante voltar, sem dúvida nenhuma, como você mesmo disse, a gente volta reanimado depois de uma viagem como eu fiz e estamos aí. Vamos ver se na semana que vem a gente volte aos nossos assuntos cotidianos, tem coisas importantes essa semana, como você disse da LDO e estamos chegando ao final do ano. Então, no final do ano as notícias econômicas tendem a ficar um pouco menores, mas vamos lá e espero que o Brasil ganhe da Argentina hoje para fechar essa questão do bilênio. grande abraço. Tá certo, um grande abraço para o Gustavo, uma excelente semana para você e até semana que vem.